Quem é você? O que pode e o que não pode, então? Eu vou deixar fazerem vídeos de mim, me transformarem em mais jovem, mais velha? Como é que é que meu filho vai brincar com a minha própria imagem ou vai ganhá-la com a minha imagem ou vai vender, comercializar o grande mercado do imaginário? Inteligência Artificial Veja só que esse tema é tão complexo e vai ser uma virada para todos nós e para as outras gerações, inclusive, que não tem como a gente começar aqui no nosso universo, no nosso canal, nas nossas redes, começar a operar com alguns descendimentos. E hoje eu vou fazer um fio e olha só, ele vai ter a ver com uma linha do tempo. Sabe que a gente tem um sonho muito antigo que é justamente viajar no tempo e viajar no espaço. Viajar no espaço foi a primeira coisa que nós humanos a gente conseguiu fazer. E a gente conseguiu fazer durante muito tempo foi com o uso de animais. E a gente foi desbravando e conseguiu desbravar nada menos do que o globo terrestre inteiro, andando a pé, fazendo... A espécie sai ali da África e manda bala e vai inventando o uso de animais e pega madeira e faz suas canoas, faz suas embarcações e uma grande história até bater as grandes navegações Aos 500 anos, a gente foi ali fazendo uso de vento, nau, caravela. É incrível essa história, se a gente for pensar nisso de fato. E aí, século XVIII, sobretudo XIX, a gente vai com trem, depois século XX com carco, motor, queima carvão, motor a combustão, pois todo tipo de matéria-prima para gerar energia e ainda estamos agora já uma das grandes outras questões contemporâneas, inteligência artificial, energia outra, pensando como então a gente pode continuar a se movimentar no espaço sem destruir a nossa própria vida. Qual a maneira mais inteligente, mais econômica, racional, e a palavra que a gente anda usando para isso, sustentável, ao mesmo tempo. E tudo isso era uma grande viagem no espaço. E a viagem no tempo? Como ir para frente, como ir para trás? A gente não tinha conseguido isso, mas agora, será que a gente vai conseguir? Não na realidade, no real dos nossos corpos, né? Que a gente, por hora, não inventou como pegar esse conjunto inteiro de moléculas, de átomos vibrando e levar todos eles para lá ou para cá na linha do tempo, mas a gente consegue fazer isso com um simulacro da gente mesmo. Um simulacro deste real, do corpo, que é o imaginário, que é a imagem. Então, o que a gente está conseguindo fazer agora? A gente fala, bom, passadas todas as questões eventualmente réticas, ou de medo, ou de leves pruridos, será que eu vou entregar minhas fotos, meus vídeos, minha voz, minha imagem para as redes, para a internet, para os sistemas de inteligência artificial? Bom, bom, isso dura três segundos, sim, de bom grado, a gente já está entregando tudo, né? Inclusive, a gente aqui, já estou oferecendo, né, corpo, voz, imagem que está sendo processada. E o que a gente faz? A gente fala, bom, eu quero ver como é que vou ser eu mesma com essa roupa. Olha só, então, peraí, em vez de eu ter que ir, sair de casa, pegar, escolher uma roupa, olhar na loja, vestir, olhar no espelho, ver se fica bem ou não, peraí, o que você está me ofertando? Tênis, roupa, make, marido, filho? Deixa eu ver como é. Eu vestida de black, vermelho, amarelo, qual é a cor? Deixa eu ver o pantone da minha pele. Qual é o meu toal de pele? Qual é essa luz? Qual seria o melhor vestido para essa festa? O que a gente está vendo? Eu estou vendo as pessoas, fazendo fotos e postagens até, e querendo ter a curiosidade de se ver de noiva. Ou mais gorda, ou mais magro, ou com filho. Então, quais imagens que eu estou fazendo? De mim mesmo, viajando, olha só, nos tempos, nos espaços, outros figurinos, outras roupas, outros momentos. O que significa isso? Um pequeno detalhe de todo esse processo me chama muito a atenção, que é você colocar a sua foto e falar, olha, como seria o meu filho? Então, é o filho só de mim. Mas não te preocupa, daqui a pouco a gente vai ter tecnologia para você escolher um namorado, um marido, através da beleza do bebê, né? Você sabe que é bastante variável, né? Tanto que mesmo os casais podem ter três filhos, treze filhos, cada um sai totalmente diferente uns dos outros. Então, eu desconfio um pouco dessa quantidade astronômica de dados, de bits, de informação. Enfim, a gente deve estar trabalhando nessa camada muito estreita. De qualquer maneira, a gente está fazendo isso. Eu ofereço a minha imagem e eu digo, como vai ser meu filho? Como vai ser uma criança gerada a partir de mim? Deixa eu ver como é que seria. Como é que vai ser o nosso filho? Eu e o noivo? Ou eu e a noiva? Ah, menina, menina, menino, menino. Enfim, a gente está fazendo como se fosse um exercício de imaginação. Será que a gente também não precisa desse apoio, dessa viagem que a gente sempre fez, tanto no tempo quanto no espaço, subjetivamente? Será que a gente não está se encorando, se apoiando nessas grandes imagens reais? É como se fosse o imaginário, não só daquele que você vê no livro, né? O imaginário, o imaginário, as imagens que você pode imaginar. Mas você está precisando de uma concretude dessas imagens. Você diz, bom, deixa eu visualizar a minha vida. Para quem, então, em última análise? Na melhor das hipóteses, eu diria, para você se conhecer, para você saber o seu desejo, para saber o quanto você se alia a isso. Tudo isso é como se você montasse um grande circo. No melhor sentido, um teatro-mundo, né? Um teatro-mundo que fosse seu, que fosse um universo de fantasia, de imaginação, de criatividade. Ou seja, será que a gente consegue... Eu diria que, assim, tem dois caminhos para a gente pensar a nossa posição psíquica diante disso, desse exercício com o imaginário. É esse o nome que talvez eu daria. É um grande exercitar-se a si mesmo, em várias imagens, várias paragens, daí caminhar para poder, melhor das hipóteses, entrar em contato com quem é você, com o seu desejo, o que você gosta de fazer. Deixa eu fazer um vídeo de mim mesmo. Leve, você tem 15 anos, 16, 18, 20, o que eu vou fazer da minha vida? Ou por onde eu vou começar a fazer algo da minha vida no campo do trabalho? Já que a gente também vai viver muito e vai ter umas 3, 4 ocupações diferentes. Eu vou começar como médico, advogado, professora, profissão ótima. Pianista, deixa eu fazer um vídeo de mim mesmo, deixa eu mostrar eu nas minhas aulas de piano. Como é que seria eu, um pianista, um psicanalista, um cientista? Talvez, ver o filme da sua própria vida e das inúmeras vidas não vividas podem te ajudar a entrar em contato, em conexão com núcleos profundos de você, aquilo que você se sente mais à vontade, aquilo que te seduz mais, aquilo que você gosta. Ou você perde o medo, ou você acha um núcleo de coragem, de decisão para ir lá e bancar aquele desejo. Ou, não tão boa a hipótese, você só vai ficar num gozo infrutífero desse imaginário, se distraindo do YouTube da sua própria vida para não fazer nada, para ficar aqui nesse sofá, nessa poltrona. Deixe os seus vários eus ali brincando de viver enquanto você fica no mesmo lugar, protegido do mundo, através do imaginário. O imaginário, não só como exercício do desejo, mas como barreira entre você e seu desejo. Barreira entre mim e o mundo, entre mim e o real, a vida. Para o final dessa linha do tempo, ou você beber, vou fazer a viagem no tempo total, não só o seu bebê ou os seus bebês. Você beber, a nostalgia da sua infância, a nostalgia do passado, como era? Deixou lembrar, pegar as fotos do aniversário de três anos, deixou criar um vídeo a partir disso? Como é que eram meus pais, meus avós, crianças? Vamos todo mundo fazer uma festa de três anos, então? Vamos achatar as gerações? Vamos matar esse gap geracional? Vamos tirar as lacunas, as fissuras, os limites? Vamos fazer a grande festa? Vamos fazer a grande cola? Sem castração? Sem limites? Sem impossível? Vamos tornar tudo possível? Quem sabe, você faz a grande festa aqui das crianças? Você faz o seu início da vida? Você faz o seu agora? Você contra o sexo? Você é depois de um processo de transposição, transformação? Enfim, todos os trabalhos, todas as profissões e você depois da morte? Que é também uma maneira de negar o limite ou de se imaginar. Então, o que a gente está acompanhando? Você tem que se ocupar com o uso que vai ser feito de você, que sua família vai autorizar, não vai autorizar, ou que você já está fazendo um documento legal, jurídico, um testamento ou algo que você agora vai ter que se ocupar. Vai ter que pensar sobre o quanto você permite ou não o uso da sua imagem depois da sua morte. Quem é você? O que pode e o que não pode? Então, eu vou deixar fazerem vídeos de mim, me transformarem em mais jovem, mais velha? Como é que é que meu filho vai brincar com a minha própria imagem ou vai ganhá-la com a minha imagem ou vai vender, comercializar? O grande mercado do imaginário, tanto monetariamente, financeiramente, quanto psiquicamente, subjetivamente. É isso que a gente está inventando agora. Não é menos que isso, não.